Fala aí pessoal, beleza? Loto Sangrado tem mais um vídeo pra vocês, mostrando aqui, né, mais uma vez o balançamento do banco, né, nesse mês aí, né, nem sei qual mês que tá, eu esqueci de fazer mês passado, eu acho, mas por conta que eu tinha acabado de instalar o BJ8S, então eu acabei não gravando um vídeo específico pra isso, mas bora lá, são 155A em 7S, né, pra quem não conhece, né, tá aí o meu specs, eu vou dar uma reformulada neles em breve, né, e tá aí, ó, o sistema acabou de virar, né, 30 milivolts, 31, né, tá aí o balançamento de todos os S, não preciso ficar medindo que nem eu ficava antes, né, com alicate lá, é um perímetro ou com multímetro, né, aqui já mostra, tudo bonitinho, e agora eu coloquei esse sensor aqui de temperatura, porque o meu, eu tô com, sem teclado, meu teclado quebrou, não tô podendo mexer com o Arduino, então por enquanto eu tô usando esse troço de chocadeira aqui, só pra poder medir a temperatura, coloquei bem ali na célula, pra ele medir, só pra ter uma, uma, uma noção da temperatura que tá, né, tá marcando agora 26, não sei se vai dar pra vocês enxergarem direito, e aí o banco com a diferença de 30 milivolts, que é o comum aqui pro meu banco, ele fica sempre nessa 30 milivolts, né, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas quando tá em uso, normalmente fica bem por aí, né, sem mais delongas, né, vou mostrar ali o sistema ali dentro, só pra poder mostrar que eu não mexi em nada, tá aí, né, eu vou dar uma reformulada aqui, né, eu tô usando isso tudo, né, não falei isso pra vocês ainda, eu acho, tá aqui, inversora, subi power 2500, sisteminha, né, vocês podem ver que o, aqui ele detecta a tensão diferente, né, por conta que ele tá mandando carga, então acaba que a tensão detectada aqui é um pouco maior do que tá lá no banco real, né, jogando 15A, 413W, isso aí, né, espero que tenham gostado, deixa aquele like, mês que vem eu tento voltar com, mostrando de novo o banco, né, mostrando o balançamento como que tá, lembrando que eu praticamente só fiz o balançamento com o BG8S uma vez só, e demorou bastante, como vocês podem ver no vídeo deles aí, no vídeo específico que eu gravei, né, e eu acabei não fazendo mais, por conta que não precisa, não é necessário, 30mV é muito pouco, né, é 0,03V, então é bem pouco mesmo, e em breve eu vou tá reformulando todo esse painel aqui, que eu vou colocar ele até lá em cima, né, até aquela coluna lá, né, que vai lá em cima da bagunça, né, até lá em cima e descer ele mais um pouco aqui, vai poder eu colocar o inversor no painel e colocar mais áreas aqui, né, melhorar esse barramento aqui também que eu quero tirar ele, quero colocar um barramento melhor, né, não gostei desses aqui, eu quero um tipo desse, e dá uma geral nesse nesse quadro aí, mas a grana tá curta, né, como todo mundo sabe, pra todo mundo aí, né, e a gente vai fazendo uns devagar, né, é isso aí, então espero que tenham gostado, deixa aquele like, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.